O delegado seccional José Antônio de Souza, acompanhado da delegada titular da DIG de Mojiguassu, doutora Edna Ilvira Salgado Martins, recebeu a imprensa regional na tarde desta quarta-feira, dia 22, para informar que o latrocínio envolvendo o policial civil Emerson Meschiari, que aconteceu no dia 7 de agosto deste ano, foi esclarecido após intenso trabalho da Polícia Civil de Mojiguassu, com o apoio do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais do Estado de São Paulo. Foi através de imagens de monitoramento deste Corsa, obtidas no dia do latrocínio, que a Polícia Civil chegou aos autores do crime. Ao consultar a placa do veículo, a polícia chegou a uma comunidade em São Paulo, chamada de Vila Joanise, na zona sul da capital, onde moram os três integrantes envolvidos no crime. E ali, já no dia, nós verificamos que um veículo, um veículo GM Corsa, de cor prata, placas Eco Uniforme Eco 8849, participou da ação. Deu a cobertura para os dois indivíduos. Placa de São Paulo. É, Placa de São Paulo. Então, o Corsa está aqui, está apreendido. Vocês vão ter oportunidade de, depois de fotografar, filmar, está certo? A partir desse Corsa aí, foi feito um levantamento, e nós verificamos que esse Corsa estava em nome de Aline Carvalho Parolim. E uma semana depois do fato, o veículo foi apreendido em São Paulo. Nós mandamos um alerta e tal, e esse veículo foi apreendido em São Paulo. Dos três envolvidos, dois estão presos e foram apresentados na Delegacia Seccional em Mojiguassu. Trata-se de Maurício de Jesus Nascimento, de 32 anos, preso em Joinville, Santa Catarina, pela Polícia Federal portando documentos falsos, e Rafael de Oliveira Assunção, de 28 anos, preso em Mojiguassu. O delegado montou um quadro com as imagens para explicar como aconteceu o latrocínio. Essa imagem aqui é o de camisa braga. Ele está passando, ele vai lá e depois ele retorna. Aqui, quando ele volta aqui para pegar o malote, olha lá, olha o Maurício na moto, blusa preta. Olha o Maurício aqui, blusa preta, nas costas do policial. Olha o Maurício aqui nas costas, está vendo? E camisa branca, Ricardo de Oliveira Conta, 31 anos. De camisa preta, né, blusa preta. O Maurício de Jesus Nascimento, 32 anos, está preso. E o Rafael, que era o condutor do veículo. Se vocês observarem aqui, olha o tênis, no pé do Maurício. Ricardo de Oliveira Conga, de 31 anos, está foragido. Doutor José Antônio enalteceu o trabalho conjunto da DIG, Delegacia Seccional e Delegacia do DEIC em São Paulo, além da Polícia Federal. Quais forças que o senhor apontou como colaboração nessa investigação? Olha, foi um trabalho de DIG e Delegacia Seccional. Eu fiz um trabalho de campo, todo o trabalho de campo eu fiz. A doutora Edna presidiu o interno policial, está certo? Nós contamos aí com a quinta delegacia de roubo a banco. Não, desculpa, a delegacia de latrocínio do DEIC, que o delegado titular lá é um irmão meu, o doutor Pereira. Então, eles... Em São Paulo. Em São Paulo. Nas duas incursões que nós fizemos, um local extremamente delicado, perigoso, sabe? Tem que chegar com força máxima lá, para fazer o que nós fizemos lá. Então, nós contamos lá com a delegacia de latrocínio, da quinta delegacia do DEIC. O pessoal de Joinville lá, o pessoal da Federal lá, foi espetacular. E sem contar o trabalho do Ministério Público e do Judiciário de Mojeguirina, que deu todo o respaldo, todo o apoio, para que as nossas representações estivessem extra aí, né? E caminhassem. Então, eu acho que... E os policiais civis, né? Os policiais civis aqui da seccional, tem um medido esforço aí, né? Para esclarecer esse clínico.